Olá queridos inscritos do canal manual de um desenhista, aqui quem fala é o Jefferson Pereira e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês a como transformar a palavra carnaval em um desenho então se você é novo aqui no canal inscreva-se e deixe seu like E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.